Música Bem vindos a mais um Chocado Presto e hoje eu vou falar sobre um selo de quadrinhos que está na plataforma Social Comics então não vou mostrar nenhuma revista aqui eu não tenho elas em mãos mas eu vou mostrar, eu vou colocar algumas imagens ao longo do vídeo para ilustrar que é o selo Pagu Comics quem não conhece, o Social Comics é uma plataforma de leitura que eles adoram falar como se fosse um Netflix só de quadrinhos e é bem parecido onde você paga uma mensalidade atualmente está R$19,90 e você tem um acervo enorme de revistas, desde revistas independentes é muito legal, a gente tem acesso a diversos autores nacionais independentes o Social Comics agora está com essa iniciativa de alguns selos próprios embora o Pagu Comics tenha uma parceria com a editora Cândido mas é um selo próprio dela ela que está produzindo e também tem outras editoras algumas coisas que abriu o público da Disney mas tem a JBC, tem a New Pop tem a Valiant bastante coisa da Valiant que está sendo publicada inclusive a Valiant está com a Valiant Social Comics e a Jambô tem uma parceria onde dependendo de como for essa aceitação da Valiant na plataforma digital a Jambô vai publicar as edições em formato físico enfim, é uma plataforma bem interessante e dentro dessa plataforma como eu disse, alguns selos alguns projetos de selos estão saindo e um desses eu acho que o primeiro é o Pagu Comics o selo ele é coordenado pela Ana Recaldi uma autora de quadrinhos acho que é a principal obra da Ana Recaldi pelo menos a que eu acompanhei e eu comprei pelo Catarse foi a Bela Dona mas ela está principalmente como editora no Pagu o objetivo é lançar histórias em quadrinhos nacionais de mulheres feitas de ponta a ponta por mulheres e eles também têm uma outra proposta que todas as histórias pelo menos a princípio eles querem fazer histórias seriadas e essas histórias seriadas são vários autores são várias revistas diferentes mas elas vão elas vão compartilhar o mesmo universo estão criando um universo próprio dentro dessa plataforma do Social Comics é bem interessante e eu quero falar sobre essas revistas essas revistas que foram lançadas até o momento só para comentar o nome Pagu ele foi inspirado numa feminista do início do século XX a Patrícia Galvão ela era uma personalidade que incomodou bastante no início do século completamente machista e foi uma mulher que deu voz às mulheres bem, dentre outras diversas áreas que ela atuou ela era bastante ela era uma ativista política bastante proeminente bastante importante e trabalhou como escritora poetisa desenhista tradutora ela foi diretora de teatro jornalista crítica de arte fez desenvolveu diversos trabalhos e se por sua atuação profissional e por seu ativismo político ela se transformou num símbolo do feminismo no Brasil então uma pessoa bastante importante e que tem tudo a ver com o com o selo que a Ana Recalde se propôs a coordenar a criar bem vamos às revistas até agora foram lançadas quatro revistas as empoderadas Raoli Dada e Quimera e como eu disse a ideia é que todas as revistas compartilham o mesmo universo não dá pra perceber muito esse compartilhamento de universo nessas primeiras edições uma ou outra como eu vou falar mais pra frente principalmente Quimera que veio um pouquinho depois foi lançado um pouquinho depois a gente identifica essa esse universo compartilhado mas o principal essa união das histórias foi prometido pro segundo arco de pro segundo arco de histórias das revistas que deve vir depois do número c depois do número 5 como acontece com as empoderadas as empoderadas da Germana Viana ela faz tudo do roteiro à arte foi a primeira revista que lançou o selo e ela ela vai mostrar um trio de mulheres que ganham superpoderes elas moram em São Paulo a forma que elas ganham superpoderes não é completamente explicada até o momento mas vai focar nessas três mulheres se transformando em super heroínas se adaptando a vida de super heroína barra a vida comum trabalhando com essa dupla identidade enfrentando um outro grupo de superpoderosos que aparece durante a história não vou contar não vou entrar em detalhes é melhor não entrar eu acho que uma coisa importante da revista é que ela vai fazer sem levar sem levantar muita bandeira de forma bem pontual mas bastante bastante importante que merece destaque é a trajetória é a construção dessas três personagens que tem uma vida uma vida comum própria mas cada uma passa e enfrenta seus próprios seus próprios preconceitos enfrenta preconceitos por causa do sua cor de pele do seu uma é mais mais gordinha e tal não é o foco necessariamente da história da germana mas a gente vê esses elementos sendo trabalhados de forma bem pontual e é bem bem interessante a idade delas é bem diferente uma da outra os problemas que elas enfrentam seja uma solteirona de 40 anos seja uma uma garota de 20 que ainda mora com os pais ou uma mãe de dois filhos são personagens diversas que tem bastante potencial para para se desenvolver e também tem umas críticas bem interessantes contra ou sobre esse sensacionalismo televisivo que a gente tem que a gente tem hoje é um sensacionalismo que está voltado para a televisão está marcado na televisão pela pela história da germana mas que perpassa o facebook que a gente acompanha ou na qualquer mídia social na internet e qualquer outro programa que a gente tenha contato no Brasil atualmente bem o a segunda a segunda o segundo lançamento acredito que tenha sido o segundo lançamento foi Raoli atualmente foram lançadas três edições pelo menos até o momento que eu gravei esse vídeo e aqui a gente tem uma equipe bem grande o roteiro é da Milena Azevedo a arte é da Sueli Mendes e da Chairine Arraes são duas desenhistas que dividem a produção e a gente vai ver porque a arte final é da Blenda Furtado e da Chairine Arraes que faz a própria arte final e as cores de Wayne Ribeiro minha história vai se passar não em São Paulo mas em Natal no Rio Grande do Norte e a gente acompanha Irene é uma garota que fugiu de casa por causa de algum evento que ocorreu na cidade que ela morava numa cidade do interior no desenvolvimento da história a gente descobre que ela foi atacada por um tubarão perdeu uma perna e agora ela tem que enfrentar uma vida uma vida um pouquinho diferente do que ela tinha antes ela é surfista essa linguagem do surf ela está bastante presente tem um vocabulário na história para mostrar essas peculiaridades do Rio Grande do Norte e do surf e ela desenvolve um poder ou não necessariamente um poder ela ganha uma prancha da da mulher que vai cuidar dela no Rio Grande do Norte que faz ela acessar um outro universo um universo mais voltado para o desenho animado pelo menos o traço muda bastante e fica bastante cartunizado que é bem é bem legal o desenho o traço lembra bastante os desenhos da Disney aquele aquele tipo de olho que a animação da Disney tem e é uma clara assim a referência bem clara a Alice no País das Maravilhas a prancha mágica quando ela atravessa uma onda ao atravessar da onda ela vai parar nesse mundo mágico completamente cartunizado e outras referências que também são bem bem claras bem evidentes mas que eu vou deixar para o leitor pegar essa revista folhear ler e perceber os os elementos de Alice no País das Maravilhas que Raul tem em seguida a gente tem Dada ela é a história acho que mais diferente da dessas que eu falei porque ela não se passa no nosso tempo não eu não sei necessariamente em que lugar que a história se desenvolve foi lançada só uma edição até o momento foca em quatro garotas negras com superpoderes e esses superpoderes remetem à religião afro fazendo um paralelo bem tosco como o o personagem que a gente conhece o Shazam o poder dele deriva dos deuses greco-romanos judaico greco-romanos essas quatro personagens Dada da revista Dada elas tem os poderes vindo desse desse panteão afro-brasileiro o roteiro é do Roberto Araújo a Renata Rinaldi faz a arte e a Jéssica Lang faz a arte final e a colorização a última revista que eu li foi Quimera e foi na verdade a história que eu mais gostei tanto pelos desenhos quanto pela pela pelo roteiro embora tenha sido lançada apenas uma edição também o roteiro e a cor é da Chris Petter a arte é da Dica Araújo a história se passa em Porto Alegre e a gente já vai acompanhar duas mulheres Ana e Nicole que a Ana é uma garota que trabalha numa loja que acaba sendo assaltada por pessoas com superpoderes e ocorre alguma coisa que eu não vou contar o que é que essas duas personagens a Ana e a Nicole a Nicole é uma das personagens que está sendo que está no grupo que está assaltando elas acabam mesclando suas mentes e se transformando numa outra personagem meio como o nuclear da DC que juntam duas personalidades ou duas pessoas se juntam para se transformar num único super herói único eu achei o desenvolvimento bem legal o desenho o traço achei bem bacana também e é a primeira história que faz referência a uma outra história que é as empoderadas em alguns em alguns trechos em alguns quadrinhos a gente vê passando na televisão esse super grupo essas mulheres super poderosas que estão causando em São Paulo e também a referência a pessoas no mundo inteiro que descobriram super poder depois de um evento meio misterioso dessas quatro histórias como eu disse acho que Quimera foi o que mais me agradou seguindo das empoderadas e depois eu ainda estou meio confuso quanto a Dada eu acho que ela tem bastante potencial eu estou esperando bastante e Raoli eu gostei das primeiras três edições mas não me conquistou tanto assim eu acho que a arte de Dada ela é muito ela é bem mais estilizada eu ainda não sei o que esperar e Raoli eu não gostei tanto do traço mas mas ele não não chega a incomodar é todas tem potencial todas estão começando agora e é uma iniciativa interessante voltando para essa para para o lance do selo porque bem a gente acompanha esse cenário de quadrinhos independentes e ou a gente vê tirinhas ou a gente vê contos que são histórias as tirinhas são pequenas os contos um pouco maiores pessoas alguns artistas eles exploram uma narrativa um pouco maior com álbuns de 200 100 200 páginas que já são histórias complexas de bem mais complexas de se desenvolver uma história de 60 páginas já não é uma coisa tão fácil quanto 10 não que 10 seja fácil também mas existe um nível de complexidade diferente e aqui a gente vê mais uma mais um desafio que é uma revista seriada são 4 5 revistas diferentes que vão se desenvolver ao longo de várias edições que são lançadas bimestralmente trimestralmente mais ou menos mas que tem que ter uma coerência e tem que manter uma narrativa única e que mais pra frente ainda todas as 5 edições que são diversos artistas envolvidos vão ter que convergir para o mesmo universo ter uma coerência de um mesmo universo vai ser um trabalho bem interessante para a Ana Recalde que agora ela está dividindo esse trabalho de edição e de coordenação com outra com outra com outra autora ela fez um vídeo elas fizeram um vídeo no início de março falando sobre os novos desafios da Pagui comemorando um ano do Social Comics e quem quiser assista é bem interessante mas são são novos desafios uma nova forma de que o mercado brasileiro ou o quadrinista brasileiro não está tão acostumado a trabalhar é uma coisa muito marcada para o mercado americano de séries séries contínuas uma das coisas mais interessantes do selo é justamente essa essa ideia de reunir mulheres para trabalhar apenas mulheres para trabalhar nessa com essas histórias isso vai proporcionar uma variedade de histórias de narrativas diferentes das que a gente está acostumado que é dominado pelo mercado masculino por artistas masculinos existe muita artista mulher trabalhando com quadrinhos mas esse selo vai ajudar justamente a descobrir e jogar luz para essas para essas pessoas que muitas vezes estão escondidas acho que vale a pena ressaltar esse trabalho de inclusão de gênero e não só de gênero mas uma inclusão pela própria pelos próprios personagens histórias que essas revistas vão vão explorar uma inclusão étnica social de diversas ditas minorias que são que sofrem preconceito e sofrem um certo distanciamento e afastamento do mercado tradicional esse selo vai ajudar a incluir e trazer trazer um frescor novas histórias como como eu tinha dito a nossa sociedade ela já está afogada num conservadorismo idiota que tem que ser limado para trazer finalmente esse ideal de igualdade que tanto tanto se fala mas pouco se trabalha nele eu acho que é um tema bastante importante assim o selo pagou com a ideia de ser voltado não para para o público feminino ele é voltado para todo o público para qualquer pessoa que queira ler e queira curtir uma boa história mas ele traz oportunidade para para um uma gama de pessoas que algumas já já estão inseridas já são conhecidas outras não tanto mas que normalmente acabam sofrendo preconceito sendo deixadas de lado como se fosse uma coisa menor ou não tão interessante a Ana Recalde e essas autoras vão ter um trabalho bastante importante para trazer essa inclusão e essa pauta de inclusão para ser discutida entre os quadrinistas e entre os fãs que também são bastante preconceituosos e não gostam que mexam no queijo deles e esse queijo precisa ser mexido bem curtam o vídeo assinem o canal comentem o que vocês acham do social comics o que vocês acham acharam do pagu comics dessas histórias e dessa dessa iniciativa de inclusão e de trazer autoras mulheres exclusivamente autoras mulheres para um selo de quadrinhos o que isso pode proporcionar ao quadrinho nacional espero que tenham gostado do vídeo e bons quadrinhos e bons quadrinhos